Na última quarta-feira, Marcio Smelen fez uma live pra comentar ali, né, dos dobramentos e andamentos das acusações que pairam contra ele, que estão sob investigação no inquérito no Ministério Público do Rio de Janeiro. E ele falou duas coisas que eu acho que vale a pena a gente destrinchar um pouquinho aqui na coluna da semana. A primeira coisa que ele fala é que o Ministério Público do Rio teria escolhido ali uma promotora de justiça favorável às vítimas. E a segunda coisa que ele diz é que se a justiça é cega, ela não deveria ter questões, olhares, para as questões de gênero nos casos que julga. Bom, a primeira coisa que eu queria trabalhar é essa questão do MP aqui, gente, pra gente pensar um pouquinho. Como é que se dá a escolha de um promotor ou uma promotora pra um caso? Ele se dá muitas vezes, a maioria das vezes, pela locação territorial. Ou seja, se um crime aconteceu, por exemplo, na Barra Funda, a gente vai ter como promotor alguém que trabalha, né, que é ali da promotoria dessa região, desse território. A mesma coisa no Rio de Janeiro, né, a potencial conduta criminosa que está sendo investigada teria acontecido em Botafogo. Então, portanto, o caso foi pra promotoria de Botafogo. Acontece o quê? O promotor titular da segunda promotoria, que é a promotoria de Botafogo, lá no Rio de Janeiro, ele está afastado do cargo, está cedido, porque agora ele é assessor do Procurador-Geral de Justiça. E faz um tempo já que ele está afastado e o caso acontece, está sendo investigado desde dezembro de 2020. E aí, o que tem causado, né, esse afastamento, embora seja super natural haver essas sessões, né, de servidores pra outros cargos, isso tem postergado a investigação, o andamento do caso. Nesse período que ele está afastado da titularidade da segunda promotoria do Rio de Janeiro, oito promotores e promotoras já estiveram responsáveis pelo inquérito contra o Marcio Smelly. É um inquérito muito extenso, é complexo, né, tem muitas coisas que têm que ser analisadas, que têm que ser observadas e isso tem atrasado o andamento do caso. E essas mudanças de promotores também são, é normal, gente, porque são substitutos, né, eles estão ali fazendo um papel de substituição do promotor titular, então eles vão trocar e vão pra sua depois virar titulares de outras promotorias. Então tudo isso é normal no curso de um processo. O que não é normal é o grande tempo, né, o grande decurso de tempo que está durando esse inquérito. E aí, o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, diante desse tempo, né, faz quase dois anos e meio que esse inquérito está acontecendo, né, que ele foi aberto, ele decidiu indicar uma promotora de justiça pra ser responsável pelo caso, né, pra ser a responsável definitiva pelo inquérito contra o Marcio Smelly. E aqui é importante a gente destacar, gente, que a regra geral proíbe que procuradores gerais de justiça troquem promotores, justamente pra evitar, né, conflito de interesse, benefício de uma parte ou de outra. Entretanto, há uma possibilidade, sim, de que haja essa substituição, que é quando o promotor natural do caso, que no caso é o promotor que está afastado, como assessor, concorde com essa substituição. E foi exatamente isso que aconteceu no caso. Então, agora a gente tem uma promotora, Isabela Jordã, que é responsável pela primeira promotoria de violência contra a mulher no Rio de Janeiro, e ela agora é responsável pelo caso. Nada mais é esperado, não tem nenhum tipo de absurdo no apontamento da Isabela, inclusive porque a temática do que está sendo investigado é violência contra a mulher. Então, é super comum que a gente indique, né, que o Ministério Público indique pessoas especializadas aos temas que estão sendo investigados. Aqui eu faço uma comparação com a nossa vida cotidiana. Quando você tem um problema de saúde, sei lá, por exemplo, nos olhos, você vai buscar um médico ou uma médica especialista em olhos, porque você quer alguém com conhecimento técnico especializado para a questão que você precisa de atendimento e de cuidado. Então, acho que esse ponto aqui que eu queria esclarecer e deixar vocês mais tranquilos e tranquilas com relação à idoneidade do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Assim como todos os outros Ministérios Públicos, o do Rio também é essencial à justiça, ao Estado Democrático de Direito e ele tem como seu dever institucional e constitucional a defesa dos interesses coletivos da sociedade. Então, o Márcio, ao fazer insinuações, ao tentar aparecer, né, tentar insuflar a opinião pública contra o Ministério Público do Rio de Janeiro, ele está ali atacando de forma pública autoridades e instituições fundamentais da democracia brasileira, né, tentando insuflar a opinião pública contra o MP. E aqui, né, gente, não sei se para vocês cai dessa mesma maneira, mas para mim cai no seguinte sentido. Se esse homem se sente muito à vontade de fazer, né, ilações, né, supostas insinuações contra a idoneidade do Ministério Público, né, uma instituição que vai atuar na sua acusação, se eventualmente for aberto um processo penal contra ele, o que ele não fazia, então, com mulheres subordinadas a ele num ambiente privado, né? Isso aqui, para mim, pelo menos, traz aí, levanta um pouquinho uma pulga aqui atrás da orelha. E já com relação ao segundo ponto do que o Márcio traz, né, que é se a justiça cega não deveria ter olhar de gênero, eu simplesmente celebro que ele não faz parte do corpo do Poder Judiciário Brasileiro, né, não há nenhum tipo de justiça concreta que ignore, se há, aliás, que não há justiça, se o Poder Judiciário ignora a realidade concreta. Nós sabemos que em nenhum lugar do mundo há igualdade concreta, real, material entre homens e mulheres. Então, a gente aprende, no primeiro semestre da Faculdade de Direito, que nós devemos tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. E é justamente por isso que a gente tem leis, como a Lei Mara da Penha, né, que reconhece, o Estado brasileiro reconhece que as mulheres são as principais vítimas de violência doméstica e, portanto, cria um arcabouço legal de proteção para nós. A gente tem também o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, que justamente vai ver, olha, em aspectos como Direito de Família, não dá para ignorarmos a questão de gênero, por exemplo, né, só para dar aqui um recorte, ou nas questões de violência sexual. Então, isso que o Márcio os traz é simplesmente uma ideia muito falaciosa, sem nenhum tipo de sustentação ou sentido prático na realidade, de uma neutralidade inexistente do sistema de justiça. Quem julga não é neutro, quem julga são pessoas que compõem a sociedade, que trazem as suas próprias convicções. Essa neutralidade não existe. Então, está na hora de os homens, né, e homens, assim, que querem reivindicar essa suposta neutralidade, aportarem no século XXI, deixarem de birra, porque essa visão é uma visão que favorece exclusivamente a carreira de predadores sexuais, né, ou a carreira de predadores contra as mulheres em geral. Então, esse tempo acabou. Nós estamos agora num tempo em que as mulheres não vão mais aceitar não serem tratadas com respeito, não vão mais aceitar a humilhação, e não vão mais aceitar que o Estado brasileiro concorde e seja cúmplice da subjulgação que o machismo causa para nós todos os dias, em todos os aspectos da nossa vida. Esse tempo acabou. Uau!